Muitas vezes podemos ter a impressão que o nosso mundo está nas mãos dos poderosos, dos influentes, mas isso não é verdade. O Salmo de hoje nos lembra que o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande o Rei de toda a Terra. Sim, Deus reina sobre as nações. Por isso, amigo, nada temos a temer. O soberano do universo tem o controle de toda a história e de todas as pessoas. É maravilhoso termos um Deus assim. Este Deus vai abençoar você neste dia. Amém.